Tá virando tudo terra, autêntico Olha lá Nossa, galera, ele tá transformando a gente em terra Ó, galera, tá vendo esses ovos de spawn aqui? Eu peguei numa dungeon que eu fui matar aquele mosquitão Certo Spock, eu posso spawnar um mosquitão lá fora e colocar um mosquitão pra lutar com ele, velho O que você acha? E aí, fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui, pessoal, mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival aqui no canal Uma série que, muito obrigado pelo apoio no último vídeo Tipo, a gente não chegou na meta que eu queria, mas vocês estão curtindo pra valer a série de Minecraft Survival, galera Cara, eu tô impressionado mesmo com o feedback Eu agradeço a você que tá sempre apoiando aí Sempre que, cara, foram pessoas indo lá na fanpage do canal, no Twitter Cobrando a série, eu quero a série, eu quero a série Então, muito obrigado, pessoal, a você que curte de verdade É, antes de começar o vídeo, tem alguns recadinhos básicos O primeiro é que, se você ainda não me seguiu no Twitter Nem curtiu a fanpage do canal, nem me seguiu no Insta Vai lá, galera, tá tudo aí na descrição, olha Olha aí, tá tudo aí embaixo, é rapidão, você clica e já fica por dentro de tudo no canal O outro é, hoje teve um trailer da nossa série Da série não, vai ter um trailer de um tipo de vídeo com nossos amigos Que será a CopaCraft, então também, quando acabar de assistir esse vídeo, vai lá E o outro é que temos um convidado agora pra fazer parte da Minecraft Survival Bate palma, Spock Aí, eu vou bater palma, fica vendo, fica vendo Cadê, cadê? Aqui, ó Cadê? Que isso, hein, meu galera Deixa eu colocar duas mãozinhas também, ó Olha, eu tô com duas mãozinhas Nossa, será que eu te dou mais dano, né, batendo com as duas? Aí, aí Nossa, você voou pra... Toma, Spock Toma Não, toma Aí Nossa, velho Acho que é mais forte, deixa eu ver com uma só Nossa, velho Ó, soco de duas mães Nossa, aí Mães, mães Mas, pessoal, então agora O Spock faz parte da Minecraft Survival Ele me ajudou a gente A começar aqui, né Como eu disse, eu ia voltar ao próximo episódio Quando eu já tivesse feito algumas coisas, né Então, aqui, ó A gente construiu nossa humilde residência Bem humilde mesmo, ó Vamos mostrar ela aqui, Spock Vem cá, cara É a residência do lendário bovino A lendário bovino É porque, olha aqui, pessoal Aqui na frente Tem um chifre Aí o Spock falou que É a residência do lendário bovino E a gente construiu Eu decidi fazer agora Em cima de uma montanha, pessoal Deu saudades da Vila da Montanha No Minecraft Guerra Quem lembra da Vila da Montanha? Você lembra, Spock? Claro, opa Vila da Montanha causou no Minecraft Guerra Mas Deu saudades da Vila da Montanha E a gente construiu ela aqui na montanha mesmo Mas Pessoal, outras coisas que a gente fez Nossa, deu uma travada Nossa, eu destravou O Spock virou um... Virou a formiga de LS Olha isso Olha a formiguinha colorida Eu também tenho uns aqui Deixa eu ver aqui Os que eu tenho, ó Galera, olha esse mob aqui Que eu matei Muito fera Cara, isso daqui é o mosquitão Lembra do mosquitão do último vídeo? Agora eu sou o mosquitão, Spock Olha isso, cara É a dengue, mano É a dengue Olha lá O rabinho todo rajado Caraca Tá Pessoal, olha Deixa eu mostrar então A casa aqui pra vocês Que é o seguinte, ó Vamos mostrar nosso mil de residência A casa tá bem simples Aqui tem uns minérios Que a gente coletou Eu e o Spock juntos Encontrar diamante e ferro É muito fácil Principalmente se você For naqueles planetas ali Que dentro dele tem Coisas, né Olha, tem as nuvens Será que dá pra subir Nas nuvens, Spock? Sei não, mano É, depois a gente pode testar Mas, ó, Spock O que a gente vai fazer No episódio de hoje? Nós vamos matar Um ender golem, cara Você tá preparado Pra matar um ender golem? Caraca, mano Eu só tenho Minha calça restart aqui, ó Não, é o seguinte, ó Pega aí alguns É... Eu vou pegar essa minha armadura Que eu peguei lá do mob É... Pega aqui, ó Diamante, ó Eu vou fazer só uma calça Pra mim, ó Toma Isso, boa Então, galera, ó A gente vai... Eu vou fazendo aqui As armaduras Porque Nós vamos lá Matar um ender golem Cara, o ender golem Tem 700 de vida Deixa eu ver aqui No meu mapa Aonde que ele tá O waypoints Enderland Quer dizer Eu deixei Ele é o verdinho Tá, ele tá pra esse lado aqui, Spock Só que o programa de gravação Tá bem em cima Eu não consigo ver Meu Deus Pera, eu tenho que ficar de costas E tenho que virar pra cá Spock Spock Vamos Você tá preparado, cara? Não, não Que armadura Que essa, tio? Essa armadura aqui, pessoal De vidro Olha, ela é armadura Como ela é Ela é bem maneirinha Não é, galera? Ela é tipo Isso não é um vidro Parece um cavaleiro de Andrômeda Essa armadura aqui Eu peguei dentro do... Da dungeon Que tinha uns mosquitão Que tá ali na frente Ainda tem mais itens lá Depois No vídeo No vídeo a gente pode ir lá ainda hoje Spock Vamos lá Olha só Virando cavaleiro de sabonete Cavaleiro de sabonete Escorrega Escorrega Depois a gente tem que pegar Umas namoradinhas também Spock Você arruma uma namoradinha Eu tenho minha popó Ah, então tudo bem, cara Eu vou fazer só também Uma espada de diamond Porque vai que ele é forte, né? Essa minha de iron aqui Ela só tem um break Se não é bom Então vamos, Spock Olha a abelhona aqui, mano Oi? A abelha foi... Oita, velho Ela foge, mano Caraca Fecha a porta Casa Tá, tudo bem Vem, cheguei Spock Cadê tu? Entrei aqui, ó Pro outro lado Ah, tá Vem A gente vai lá matar O Ender Golem Você tá preparado, Spock? A gente precisa A gente precisa de comida É, eu tenho milho aqui, ó Vem cá Tá, dropei dois aí pra ti É galinha? Pega milho Não, mas esse milho aqui É um dos... Olha O que que é isso? Isso é comida? Não, isso é trigo Esse é um... O milho é um dos que mais Regenera vida, velho Fome, quer dizer Ai! Cadê tu? Já me perdi Não, vai... Dá TP pra cá, Spock, vai Não, você vai ficar perdido Olha, tem a casa do nosso vizinho Ao frente aqui Ah, já achei, já achei tu já Ai, ai Você não avisa que tem um precipício aqui? Não, eu caí dele também Você que foi aqui que você roubou a cama do vizinho, velho? Não sei de nada Galera, é porque é o seguinte Quando a gente foi construir nossa casa A gente tava sem lã Porque não tem ovelha Aí o Spock ficou com preguiça de pegar lá do balão Veio aqui e roubou da casa desse vizinho que tava aqui, ó O Alfred E as formigas já devastou tudo Nossa Não, formiga aqui é pior que... É que tem praga aqui, né? É, sim Olha aqui, ó Tem essas formigas aqui Não, depois eu vou mostrar pra galera lá onde estão as formigas, velho Caraca Você virou uma formiga, tá difícil de te ver agora Espera que eu tô indo Vai andando aí pra frente É num deserto, Spock Deixa eu ver É aqui pra frente? Hum... Eu acho... Ai! Caiu É, depois você consegue voar? Você tem... É, você tem algum mob que voa? Não, eu perdi, mano Nossa Quando você morre com o mob, você perde Alião, mata, 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 mata aqui, ó As boboletas aqui, então, ó Aí tem umas aqui, ó Vem, vem rápido Ah Vai, mata Vai Ah Caraca, mano Matei uma Vai, vai, Spock Mata Boa Vem, vem comigo agora Aí, assim Esse é o... Virou Bubuleta Babuleta, vem Borroboleta Ah, eu tô vindo aqui, ó Na direção do castelo Então essa verde? Aham É... Tá pra cá, ó Se eu não me engano Porque quando eu fui explorando o mundo Ah, foi esse daqui, ó O planeta, galera Que eu entrei E peguei as coisas dele Pra depois eu e o Spock A gente fazer o nosso próprio planeta É Olha isso aqui Não, olha só, galera Autêntico Causando a fura na camada de ozônio Ó, eu peguei esses negocinhos aqui Que servem pra... Antigamente tinha uma gravidade aqui dentro Eu também peguei alguns minérios Que dentro desses planetas tem bastante Mas... Tudo bem Vai lá, Spock O Ender Golem Ender Golem Não pode nos esperar Ele está pra cá, ó Vem Eu espero que a gente esteja indo pro lugar certo, ó Se é esse aqui? É É, ali, ó Tô indo no Ender Golem Tá, pessoal A gente chegar no Ender Golem Eu volto Achei, achei, achei Galera Tá aqui o Ender Golem of Hunger É o Ultra Sprint Ender Golem of Hunger Tá preparado, Spock? Pra matar aquele grandão lá, ó Vamos lá matar o Kid Bengala O Kid Bengala Vem, ó Tem que matar primeiro o... Ó, calma Ataca o filhinho dele primeiro, ó Matei, matei, matei Vem, vem, agora vem Vem pra cima Caraca Nossa, travou aqui, velho Nossa Caraca Nossa Nossa, o bicho tá puto Vai Não, Spock, você tá atacando eu, velho É, eu sou... Ah, você é pequenininho? Eu sou pequenininho Nossa Nossa Calma, Spock Tenta segurar que eu tô com fome, velho Caraca, caraca, caraca Foge, foge Eu tô correndo Deixa eu voltar É, eu virei o pequenininho, mano Ai, calma, calma, calma Deixa eu virar essa moa Não, não virei Calma Spock Ele é muito forte, velho Que isso, velho Mano, vou morrer, velho Mata o prisioneiro aqui, ó Esse prisioneiro é safado Sai daqui Sai daqui, prisioneiro Ah, você virou um agora, velho Lol Tá Pior que a gente não tem nada pra atacar nele Se tem algum... Se tem algum arco e flecha Alguma coisa do tipo aí, mano Mais que eu posso tacar nele aqui, ó Flô, ó É, acho que ele não vai querer muito, não Preparado pro segundo round da porrada, mano Mete a Rola Mete a Rola Vai, vai Nossa Eita, ele teleporta No cu Vai, vai, vai Não morre não, não morre não Ai, ai, vai Nossa, tem noção? A gente não tirou nada dele? Nada? Nada, velho Ai, deixa eu ver Na verdade, a gente tirou 40 Não, vai Mete a Rola nele, velho Ai, eu vou morrer Nossa Ai, não morre não Que tem algum sobreviver Ai, ai Entrei dentro da casa do cara Nossa, entrei dentro da casa dele Pera, eu vou te salvar, Spock Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra, entra, entra Entra, entra Caraca, mano O que dão é da O que dão é tá bolado Não tá, Spock? Tá tenso, mano Que isso, velho Mano, tem uma porta aqui Pra você quebrou a parede Nossa, sabe o que eu posso fazer, Spock? Posso botar Tá virando tudo terra, Authentic Olha lá Nossa, galera Ele tá transformando a gente em terra Ó, galera Tá vendo esses ovos de spawn aqui? Eu peguei numa dungeon Que eu fui matar aquele mosquitão Certo Spock, eu posso spawnar o mosquitão lá fora E colocar o mosquitão pra lutar com ele, velho O que você acha? Eu acho que é vantajoso, Spock Mas boa sorte Tá, ó Pera Ah! Ai! Te matou Vem, Spock Vem, vem, DDP rápido Antes que eu morro também, mano Vem, Spock Você tá aqui Tô indo Calma Ah, Spock É você, velho Calma aí Então Já fui Já fui Tá Eu vou colocar meu plano Aí, aí, aí Tá Você tá invisível aqui Mas, galera, ó Vamos spawnar o mosquitão Ó, foi Tá dando certo, mano Tá rolando a treta Agora Vem, 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 Spock Ajuda Vem, Spock Ai, cadê você? A porta A porta Acabou a porta Você tá invisível aqui, velho Nossa, tá Nossa, tá aqui Sai Ah, te vi Tô te vendo Nossa, me matou Pera Segura a TP Segura a TP, Spock Tô aqui, tô aqui Barra a TP Ai Mano Caraca É a Dengue versus a malária, vai Dengue versus a malária Olha lá, galera Boa Vai, o mosquitão aqui, velho Vai, mosquitão Vai no Ender Golem Caraca, Spock A gente é muito esperto, velho Olha lá Caraca O mosquitão As formigas, galera Olha as formigas pro criando Spock Formiga, formiga Olha o filhotinho, mano Eu matei o filhotinho, velho Mano, eu sou açúcar, não, velho Sai daqui Desgraça Nossa Olha lá O mosquitão vai morrer Mas ele deixou o Ender Golem com pouca vida Morreu, morreu Vem, Spock Ó, tá com 180 Me ajuda 180, 180 Trezentos Combei, combei Vai, matei ele Ah, morre Ender Golem Ah Não Nossa, ele tá com 32 Vai, Spock Ele vai me matar Vai pra cima Vem cá As formigas estão na cara Caraca As formigas estão em cima de mim agora também, velho Ó o prisioneiro Tá todo mundo, velho Caraca Aí Morreu Boa, Spock Olha o que ele tropou Vixe, virei Virei Ó o Spock O Ender Golem, galera Boa Caraca, mano Mete a rola Deixa eu virar Eu porque ele me possuiu Deixa eu virar Nossa, deixa eu matar essas formigas tudo Morre Morre, formiga Ó, ó, olha só É hora de morfar Power Ranger Peraí Ó, ó Perdi o filhotinho Nos nossos poderes Já chego estreando aqui na série Já sentando Oi Cara Nossa, galera Boa Essa, a ideia de colocar um mob contra o outro Da briga de mobs Foi incrível, velho Sai pra lá, formiga Ó, uma coisa a gente pegou do mosquito, ó Logo a cala do Rabo Ah, não Esse Rabo eu já tenho Já dos que eu matei Ó, eu trouxe isso aqui, ó Eu tô pegando essa Essa Ender aqui, ó Essa pedra dele Pra depois a gente fazer uma Extreme Fornace também Sim, ó Ó o que dropou Quer mostrar pra galera? Deixa eu ver Mostra aí Não, esse daqui É do bandido que eu peguei, velho Ah, do bandido? É Eu peguei esse O Ender Golem Horn Horn é o quê? É, esse daí Ah, mas Olha, com mais um A gente faz uma Uma espada Picuda, velho Da hora Vai daqui Breaking Bad Breaking Bad Boa É, tá pessoal A gente matou aqui então O Ender Golem Eu vou chamar o Spock Pra ir lá naquela dungeon Que eu tinha falado com vocês Do começo do episódio E Essas formigas não param, galera Esse daqui é a praga, velho Não é praga, mano Não para de nascer formiga, galera Então eu vou lá na dungeon e eu já volto Pessoal, tá vendo aquela dungeon ali na frente? Foi a dungeon que eu consegui pegar algumas dessas minhas armaduras aqui E também foi onde que eu consegui pegar aqueles ovos daquele Desse mosquito chamado Mets aqui Que o Spock chamou de quê, Spock? É a Dengue, mano É a Dengue É o Aedes aegypti Sim Spock, você tá com o Flint aí Que eu pedi pra você pegar, velho? Caraca Olha o dragão girando aqui, vai Flint, beleza Pessoal Eu vou explodir aquela preula toda Você tá preparado, Spock? Que a gente explode Sai correndo E foge dos mosquitão, mano Beleza? Vai vazado, mano Tá, você quer ir voando Ou quer ir... É melhor a gente ir voando Que a gente chega mais rápido, velho Pera, vira a... A borboleta lá Isso, bora É a borboleta A borboleta, né? É borboleta não É a borboleta Então, ó Eu vou colocar em cima do negocinho dele E você explode Vem atrás de mim, Spock Tá, vai, 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 vai Vai, 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 vai Coloca, coloca antes que... Vai sair o mosquitão Vai, Spock Explode, explode Nossa Meu Deus, escondi Ah, estourou? Nossa, estourou Estourou Isso Leva, leva, leva Leva eles pra longe Eu vou quebrar aqui Rápido Quebra, quebra Aí, a Dengue atrás de mim, né? Vé, eu tô quebrando os outros Aí, quebrei Boa, Spock Nossa, tem muito item Caraca Vai fugindo aí, Spock Que eu tô pegando os itens E morreu Aí, aí, aí Vou morrer, morri Morreu Joga fora isso Morri Isso Não, é pela uma boa causa Eu tô pegando um item bom aqui pra gente, velho Nossa, olha esse daqui Não, esse daqui só tem lixo Deixa eu ver Ó, a Golden Nugget é bom É sempre bom ter Deixa eu ver nada aqui Agora a Dengue tá pelo mundo, cuidado A Dengue está solta, velho Dá TP aqui em mim Galera, nunca deixei água parada Olha aqui, galera Mais alguns ovinhos daquele Spam Mats Que fica aqui E aqui tem bastante esmeralda, Spock Você quer pegar esmeralda, cara? Traz esmeralda aí Não dá pra trazer? Deixa eu ver se tem Eu tenho que liberar um espacinho no meu inventário pra pegar ela Nossa, chatinho que fica dando umas travadinhas muito chatas, velho O modpack, pessoal Ele é um pouquinho pesado Mas tá aí na descrição pra vocês que querem jogar Ai, ai, ai O bicho tá mandando Nossa Logo, logo esse lag não vai mais existir, galera Sim, eu vou colocar esse mod aqui O survival num servidor Porque o que eu tô fazendo Eu tô rosteando pro Hamashi E se vocês... Quem já jogou, né Sabe que Hamashi é muito lagado Nossa, olha isso aqui Fica dando essas travadinhas chatas, né Vocês que estão assistindo aí Devem tá achando um pouquinho chatinho Mas tudo bem, ó Deixa eu pegar aqui Mais esmeralda E ok Ah, tem outra coisa também, pessoal Que eu quero mostrar pra vocês Mas eu acho que vai ficar pro próximo episódio Que é esse daqui Eu e o Spock A gente já fez bastante coisas, né A gente matou lá o Ender Golem E destruímos aqui também A dungeon do... Do mosquitão Olha um templo Ah, depois eu vejo o que tem nele Tá... Tá um pouquinho lagado Tá dando essas travadinhas chatas Para de cair FPS Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vamos colocar a distância no... Far Assim eu acho que o mundo carrega mais fácil E não dá essa travada É, não Aumenta Mas, olha ali, galera Tão vendo aquele negocinho com... Como eu posso dizer? É... Esponjas Isso ali é uma colmeia Uma colmeia... Colmeia... Eu ia falar colmeia de abelha Nossa, eu tirei do... Mudei a dificuldade Calma É... Deixa no normal mesmo Aquilo ali é uma colmeia E ali tem várias abelhas Que no próximo episódio a gente vai explorar E tentar entrar dentro dessa dungeon aqui, ó Deixa eu ver se vai sair essa abelhona loucona ali, ó Cadê, cadê as abelhona? Ó, ó, ó Olha as abelhona que vai vir atrás de mim, pessoal Que... Ó Vai sair, ó Deixa eu só chegar perto Meu Deus Mas ficamos então para o próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Minecraft Survival Popó, o que você tem a dizer aí para a galera, cara? Muito obrigado pelo convite autêntico para participar da terceira temporada Por participar da terceira temporada Eu buguei, galera Que eu estou numa luta aqui com o Piru Gigante Como assim? Muito obrigado por ter me chamado para participar da terceira temporada E, galera, vamos ver se esse vídeo aqui chega menos uns 10 mil likes, vai Começa de série e a gente tem que raibar Galera, eu conto então aí com vocês que assistiram até agora Se vocês tiverem gostado, não esquece de deixar aquele like e favorito aí Que eu sei que vocês curtem bastante Minecraft Survival aqui no canal Se vocês querem com mais frequência E podem deixar que eu vou arrumar o probleminha desse lag que está dando aí Que está caindo o FPS, ok? Muito obrigado e é isso e fui! Falou! Falou! E aí A 재�cação Aungkin A Hadidade A A A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma